Galera agora vou mostrar pra vocês a nave do E.T. Pra vocês verem que eu não tô falando mentira gente Olha lá ó Tá paradinho lá, tá vendo galera? É a nave do E.T. galera aquilo lá ó Não é estrela Ela não é estrela não Não é Vamos ver depois Aquilo lá é a nave É a nave ou não é? Já tá a noite aqui ó Olhando galera Se ela vai ficar lá Hum Presta atenção gente Vou puxar muito não Senão fosca Já é longe mesmo Pra vocês verem Estão tensa ó Tá tensa ó Mas eu falo que o Varginha se dá do E.T. vocês não acreditam Fica olhando Tá paradinha lá É só escurecer mais Ela sai dali Ela sai dali ó Não tem jeito Não tem jeito Tem que ficar de longe mesmo Tchau 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 Todo dia ela fica ali Depois ela sai Não é satélite Não é drone Não é a lua Nem lua tem hoje Não é a lua Não é a lua Agora começa a aparecer Olha lá Não estou olhando gente Olha aqui tanto Na estrela não Vou filmar essa nave hoje Vou ver como fala mentira Vai escurecer muito Não dá para filmar Indica que ela sai dali desse jeito Não dá para filmar 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 o bicho sabe que a gente tá filmando quando a gente tá filmando cada coisa que faz escurecer mesmo não vai dar para filmar mais a gente tá filmando e aí 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 Amém. O céu está vermelho. A gente vai fazer um frio. E aí E aí E aí ali também mexe aquela lá também não fica ali ó a camufla camufla no céu a gente pensa que a estrela não é sai e fica ali fica lá a gente pensando que a estrela não é nada e aí o 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 Amém. Amém. Vai dar para me filmar. É só mexer ali agora. Vai ver. Não tem pressa. Não tem pressa antes. Maricel amém. Viens. Maricel amém. Aqui são os amoros bowus a Daniela, Cant sabe como fez uma imensão escrava. Tchau, tchau. 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 Se aquela nuvem entrar na frente, aí complicou. Vai sair dali. Todo dia eu vejo. Hoje eu vou filmar esse trem. O avião vai passar ali perto. Todo mundo sabe que é avião. Tá piscando ali, ó. Olha lá. Piscando, tá vendo, gente? Quase que é que é o avião. O avião. O avião. Passando por cima dela. Por cima da nave. Não é estrela, tô falando. Não é porque não é. Ela tá passando avião. Por cima da nave. Olha lá. Tchau. 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 Tchau.